Serena, aqui! Muito bem, Serena! Muito bem! Parabéns! Muito bem! Boa garota! Senta aqui, Serena! Ó! Não me faz passar vergonha! Quase ao vivo! Na gravação! Vai! Senta aí! Muito bem! Ai, meu Deus! É muito fofo, né? Ela não gosta muito de colo, não! Mas também não faz mal, né? Não faz mal! Então, eu queria falar pra vocês o seguinte! Pra você educar seu cachorro, também é importante deixar os limites bem definidos! Porque eles são inteligentes! Mas, assim, é uma inteligência diferente da nossa! Então, a gente precisa entrar no mundo deles, na forma como eles compreendem as coisas e não esperar que eles compreendam as coisas como a gente o faz, né? É muito mais fácil a gente conseguir entendê-los e entrar no universo canino do que o contrário! Então, coloca os limites bem definidos! Por exemplo, se você não quer que o seu cachorro fique pedindo comida durante as refeições, você nunca, nunca deve dar algum alimento enquanto você está fazendo a sua refeição! Porque, se você fizer isso, uma vez que seja, vai ter valido a pena ele ter pedido, perturbado você durante as suas refeições! Então, assim, se você der uma vezinha, ele vai sempre tentar conseguir alguma coisa enquanto você se alimenta! Então, a dica é essa! Deixe o limite bem definido! Se você não quer... O que foi agora? Se você não quer que seu cachorro fique pedindo comida durante as refeições, você não dá nada nunca enquanto você come! Você deixa pra dar depois, em outras circunstâncias que não tenha nada a ver com a sua alimentação! Se você ficar com muita peninha, você separa um pouquinho da sua comida, deixa de lado, mais tarde, dali a meia hora, em outra situação, em outro cômodo da casa, você vai dar aquele tantinho! Mas tem que procurar saber o que faz bem e o que não faz bem pra cachorro! Isso aí, com uma pesquisa, você descobre! Tem muitos alimentos que a gente come que não fazem mal algum pra eles, é só você pesquisar direitinho, porque tem coisa que faz mal! Serena, vem cá! Ela quer passear, né gente? Depois da gravação, ela passeia! Na casa da minha mãe, Serena sempre pôde subir na cama, no sofá, onde quisesse! Então, assim, quando eu me casei, eu não quis que ela subisse mais no sofá nem na cama, então eu tive que traçar esse limite bem firme pra ela. Ela já era adulta, muita gente diria que ela não aprenderia porque já era adulta, mas não! Como eu coloquei o limite bem estabelecido, ela aprendeu rapidamente. Eu nunca deixei ela subir no sofá da minha nova casa, nunca a deixei subir na cama, nem uma vezinha, apesar de amolecer o coração assim, eu fiquei firme e não deixei. Conclusão, ela aprendeu que não podia. Como é que a gente faz? Mas, ah, uma vez que ela suba, leva bronca. Não é bater, não é gritar, é falar bem firme. Não! Não gostei! Então, ela aprendeu rapidamente que aquilo ela não poderia fazer. Nenhuma das vezes a gente deixou, nenhuma das vezes a gente fingiu que não viu, nenhuma das vezes a gente fez corpo mole e acabou assim. Não, deixa uma vezinha só. Não! E o mais interessante, ela sabe que quando ela chega na casa da minha mãe, ela pode subir no sofá. Quando ela chega na minha casa, ela não pode subir no sofá. Ela conseguiu perceber essa diferença. Olha como ela é inteligente. E você tá de bumbum pra câmera. Vamos virar de cara pra câmera, hein? As pessoas querem te conhecer. Tá, 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 tá. Adoro quando ela faz isso. Vem cá, Serena. Já tá esquentando, né? Vamos tirar essa roupa? Vamos tirar. Coloque os limites bem definidos. Sim é sim, não é não. O que pode, pode sempre. O que não pode, não pode nunca. Aí o seu cachorro rapidinho vai aprender. Não deixa assim o seu coração mole de vez em quando furar essas regras. Porque é isso que atrapalha a educação do cachorro. E um cachorro bem educado, ele é bem quisto por todos. As visitas gostam, você gosta, sua família gosta. E aí ele vai estar sempre por perto, sempre bem-vindo aos lugares que você for. Você vai poder levá-lo com você muitas vezes. Agora, um cachorro mal educado, você tem que trancar quando chega a visita. Ninguém quer ele por perto, ninguém faz tanto carinho. Aí o cachorro acaba não sendo tão feliz. Você acha que está fazendo o seu cachorro feliz, dando um pouquinho de comida enquanto você come, deixando ele subir em tudo. Mas talvez você não esteja fazendo ele feliz não. Porque no médio e longo prazo, ele vai ser um cachorro chato, enjoado, que ninguém vai querer por perto. E o cachorro bem educado, todo mundo quer o tempo todo fazer carinho, agradar, acaba sendo um cachorro muito mais feliz. Então assim, no médio e longo prazo, o cachorro sai ganhando. Embora naquela hora ali que ele está pedindo uma batatinha, você não vai dar, depois dali, a meia hora, você vai dar. Naquele momentinho, ele não vai ser tão feliz. Mas no médio e longo prazo, ao longo de toda a vida dele, eu tenho certeza que ele vai ser um cachorro muito mais querido e, por isso, muito mais feliz. Onde será que está a Serena? Serena, aqui! Onde quer que ela esteja, ela vai voltar. Voltou, está ali. Vem cá, Serena. Eu falei, Serena, eu falei aqui, não aí. Não me faz passar vergonha na gravação, menina. Muito bem! Muito bem, Serena. Muito bem. Essa palavra, aqui, esse treino, é muito importante, porque você imagina se você perde seu cachorro em um parque ou em algum lugar, às vezes, sei lá, foge. E aí, se você gritar essa única palavra, aqui, ele volta para onde você está. Esse treino, também aprendi no livro Adestramento Inteligente, do Alexandre Rossi. E foi assim, no começo, eu deixava ela solta, falava aqui, ou até em casa mesmo, comecei o treinamento em casa. Quando eu falava aqui, eu entregava um biscoitinho. E aí, ela ficou condicionada de que toda vez que ela voltar no aqui, ela vai ganhar um biscoito. Então, por via das dúvidas, ela sempre volta, independentemente de eu dar um biscoito ou não. E vou te falar que ela gosta até mais de ganhar um parabéns, um carinho, do que um biscoito. Não sei. Às vezes, você gosta mais de biscoito, né, Serena? Outra coisa muito bacana de fazer é dar parabéns, afago, falar com o cachorro com muita alegria toda vez que ele fizer uma coisa certa. Quando ele fizer xixi no lugar certo, você vir, dá parabéns. Mesmo que o treinamento tenha sido há muito tempo, quando fizer cocô no lugar certo também, quando ela estiver se alimentando, também ganhar parabéns, para que ela sempre continue bebendo água, se alimentando, tudo a gente dá parabéns para Serena. É uma festa, né, Serena? Ela vai lá comer, a gente fala parabéns, muito bem. E aí, isso facilita até a gente dar remédio a ela, porque quando a gente dá remédio, a gente dá como se fosse um biscoito. A gente fala, senta, dá um remédio e depois fala parabéns, parabéns. Então, ela acha que aquilo é legal, é o maior barato, até nem percebe que está tomando um remédio. Né, Serena? Né, Serena? Então, assim, quando fizer o certo, você dá parabéns, quando fizer o errado, você reprime, fala não. Outra coisa muito importante, coloque uma identificação no seu cachorrinho. Muitas pet shops fazem essa plaquinha, a loja de troféu também, que faz gravação em metal, faz essa plaquinha de identificação também. Faça uma identificação para o seu cachorro, porque o que tem aí de cachorro perdido, pessoas anunciando, ah, meu cachorro sumiu, se tivesse uma plaquinha com telefone, provavelmente esse cachorro seria encontrado com mais facilidade. Então, assim, como a gente nunca sabe quando o nosso cachorro vai sumir, mantenha sempre uma identificação nele, combinado? Isso pode evitar muito sofrimento para você e para o seu cachorrinho e para a sua família. linda! Te amo! Música 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 Música